Os tapetes mais incríveis do mundo você encontra na Moonline, tem LAR Center e tem também no Campo Belo. Além de tapetes, você encontra linha de piso laminado, você tem várias opções, ó, Quickstep, tem Elkaflor, tem Target, tem a linha também Baltério pra você conhecer. São diversos modelos, tem uma promoção que você vai gostar bastante, ó. Esse modelo é o laminado Axion, 15 anos de garantia nesse piso laminado, R$ 79,90 já colocado na compra acima de 25 metros. Faça orçamento agora na Moonline, conheça a linha de tapetes incríveis, tem também a linha de persianas pra você fazer orçamento. E se você precisa de papel de parede, tem muitas opções, tem os nacionais, tem os importados, tem a linha de infantil. A partir de R$ 79,90 o rolo, venha comprar papel de parede à pronta entrega aqui na Moonline. Aproveite também os tapetes, que é um tapete lindo, a linha turco. Você vai encontrar tapete turco aqui, R$ 1,60 por R$ 2,30 por R$ 990 a peça. Moonline, essa loja tem classe.